Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal, tecido epitelial voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de camadas da pele 1, epiderme. Então a epiderme, pessoal, ela é do grego epi mais derme, que significa em cima da pele. É a camada mais superficial da pele, ou seja, que está diretamente em contato com o meio exterior. Então a epiderme, conforme a gente consegue observar aqui na imagem, ela é a camada da pele que mais está em contato com o meio exterior. Então é ela que faz até as nossas trocas de temperatura. A epiderme está localizada na nossa pele. Tá ok? Então tá aqui a epiderme, tá? Lembra que ela é a camada mais superficial da pele. Ela é um tecido epitelial multistratificado. O que isso significa? Que ele é formado por várias camadas de células justapostas. Então as células são uma em cima da outra, conforme a gente consegue observar aqui, ó. Bem organizadinha. Em um conjunto com a derme, constitui a cutis. Então quando a gente tem epiderme e a derme, a gente tem a cutis, tá ok? Constituída. A epiderme, então, é um epitelio escamoso, estratificado, composto de poliferação basal e diversos queratinócitos suprabassais. Então a epiderme, ela é formada por epitelio espavimentoso, estratificado, com muitas camadas de células. As células das camadas mais profundas estão constantemente se dividindo e substituindo. As células das camadas mais superficiais que se desgastam e se soltam do corpo. Queratinócitos e melanócitos são os principais tipos de células presentes na epiderme. Tá ok? Lembrando-nos que os queranócitos são tipos mais frequentemente de células da epiderme, roganos anos em diversas camadas e em vários estágios de desenvolvimento e produzem queratina, uma proteína impermeabilizante. Essa proteína é importante, pois evita a perda excessiva da umidade através da pele. E os melanócitos produzem melanina, um pigmento proteico que confere a cor à pele. A melanina produzida por essas células é incorporada aos queratinócitos, que quanto maior for a quantidade desse pigmento, mais escuro será o tom de pele. O albinismo, uma condição determinada geneticamente, caracteriza pela ausência da melanina na pele. Tá ok? E além desses dois tipos celulares, a epiderme também apresenta células de Markel, que capitam estímulos táteis, e as células imunitárias, conhecidas como células de Lanharians, que capturam micro-organismos. É um tecido, então, com origem ectodérmica, tá ok? Que atua como importante barreira do corpo em ambientes inóspos, protegendo a pele contra infecções, perda de calor e traumas. Então, a epiderme é importante por isso. Ela tem a função de proteger a pele contra infecções, perda de calor e traumas. Participa também da regulação da quantidade de água que é perdida na transpiração, que é absorvida ao submergir a mão em água, por exemplo. Tá, pessoal? Então, é assim, ó. Ela também ajuda na regulação da quantidade de água. Nos seres humanos, a parte mais fina é na pálpebra, que é 0,5 mm, e a parte mais espessa fica na palma da mão e na sola do pé, com 1,5 mm. Então, pessoal, essa é a epiderme, conforme a gente consegue analisar aqui na imagem. Como os demais tecidos epiteliais, a epiderme não possui vasos sanguíneos também. Então, é importante frisar isso, que como todos os tecidos epiteliais não possuem vasos sanguíneos, ela também não produz. Lembra que ela é a camada mais superficial da pele ainda. Então, ela não possui vasos sanguíneos. E o que também dificulta a entrada de micro-organismos e fachículos estranhos no corpo. Então, por ela não ter esses vasos sanguíneos, dificulta a entrada desses micro-organismos no nosso corpo. E, devido à ausência desses vasos, as células recebem por difusão gás oxigênio e nutrientes de células e vasos sanguíneos da derme. Por causa dessa falta de vasos sanguíneos. É bom lembrar que a pele também pode absorver substâncias. Essa propriedade permite que certos medicamentos, chamados de transdêmicos, sejam administrados através dela. Adesivos ou gés com substâncias terapêuticas são utilizados. Então, a medicina utiliza bastante a epiderme por isso. Porque ela pode absorver substâncias. E aí, a gente pode utilizar como exemplo, um gés ou adesivos terapêuticos para tratar alterações hormonais. Ou ajudar a reduzir o número de cigarros fumados. Essa forma de administrar remédios faz vantagens para os pacientes com... Como garantir o fornecimento de medicação em doses constantes e reduzir os efeitos colaterais relacionados ao tubo digestório. Então, a epiderme também tem essa grande importância até mesmo para a medicina. Então, só para lembrar, a epiderme é formada por epitélios pavimentosos e estratificados com muitas camadas de células. As células das camadas mais profundas estão em constante divisão. E substituindo as células das camadas mais superficiais que se desgastam e se soltam do corpo. Então, pessoal, essa é a epiderme. Obrigado por assistir essa aula e estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!